Avisa aí, avisa, avisa que o menino chegou Chegou fim de semana, vou dar play na revoada Sou o rei da putaria, o joada uma sentada Tapinha na bundinha, quicadinha com pressão Mas ela já falou, tu só quer curtição H.D. Gunplay Isso se chama Tô com a barriga, que hoje tem de ser Vita, cheio de caminha Tô com o milhão, pode acontecer Suík de MW Tô com o milhão, tô com o milhão 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 Chegou fim de semana, vou dar play na revoada Sou o rei da putaria, o joada uma sentada Tô com o milhão, tô com o milhão, tô com o milhão Que hoje tem de ser dita, cheio de tranguinha Barruco melhor, onde vai acontecer a pesa Trabalho pra no leve tempo, a caralho de maluco E carrei me pedida, é maloca pica na pisa, na pisa HD Gameplay E carrei me pedida, é maloca pica na pisa, na pisa Toma nem bebê e não toma uma barriga Que hoje tem de ser dita, cheio de tranguinha Godwin, sża de cиссí Entretiaste né,pecto pra no leve tempo, a caralho de maluco Toca no meio, o calário de maluco Toca no meio, o calário de maluco Toca no meio, o calário da cismará Toca no pelo, pode dar, que do calário de maluco Toca no meio, o calário de maluco